E oi galera, beleza? Aqui quem fala é a Arpia Real e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom galera, nesse vídeo aqui eu estou trazendo pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de Em Busca da Vila Perfeita. E bom galera, nesse episódio aqui a gente vai construir um lugarzinho aqui pra nossas vaquinhas que estão ali no relento. E vocês podem ver aqui, com o Miao aqui que tá do meu lado, o nome dele é Bivolt, que ele tem várias cores diferenciadas. Tem heterocromia também, pra quem não sabe é a pessoa que tem pupilas de cores diferentes. E a gente vai começar a fazer uma construçãozinha aqui pra nossos boizinhos. Tá tudo aqui reclamando, falando que tá no relento, faça chuva ou faça chuva, fica no frio aqui. E a gente vai fazer isso aí pra eles, pra eles não ficarem reclamando o tempo todo, né? E a gente vai fazendo essa basezinha aqui que eu já deixei preparada. Os materiais estão todos aqui ó, faltam algumas de decoração, mas isso aí a gente faz depois. Mas o básico do básico tá tudo aqui. E a gente vai começar a fazer esta construção. Mas antes disso, eu tenho que mostrar algumas coisinhas. Um lobinho, que eu consegui pegando aqui em offline ali na frente. Eu não sei qual é o nome dele. Ainda. Eu coloquei essa pequena decoração aqui. Que é como se o boi, os bichos tivessem carregado os itens pra cá. Aqui na frente eu dei uma terraplanadazinha. Diminuiu o nível, como eu falei que eu ia fazer. E no final eu fiz uma mineração muito boa, que deu bastante bloco de vários tipos de bicho, de minério. E consegui uma pérola duende, matando o enderman. Junto com umas gosmas de slime aqui, né? E a gente tem a etiqueta, que depois eu vou colocar no nosso cavalinho, o Miner. Que foi um inscrito que falou o nome do cavalinho. Que aí se chama Winner. Agora que tá tudo atualizado, vamos começar a construção aqui. É mais ou menos essa base aqui, nesse estilo assim. Então, vamos que vamos. Bem, a lateral é isso aqui. A gente vai colocar um bloco de escada virada de cabeça pra baixo. Um bloco de slab do lado da escada virada de cabeça pra baixo pela parte superior. Depois a gente coloca uma escadinha normal. Outra virada de cabeça pra baixo. Mais uma escadinha normal. Coloca aqui um slab, outro slab em cima e um slab aqui na frente. Pra fazer essa base aqui da frente. E essa partezinha aqui da lateral, onde vai ficar a entrada dos nossos animaizinhos, vai ser bem simples. Tipo, como se fosse um xadrezinho de slab. E agora eu vou fazer essas duas coisas aqui dos outros dois lados. Então, bora lá. Agora, pessoal, que eu concluí o esqueleto do telhado. Eu vou ter que vir e ir colocando os blocos. Esses bloquinhos aqui de tijolo. E isso vai ser um saco. Vou ser sincero, vai ser um saco. Mas vamos lá. Tchau. Tchau. E galera, ficou pronto aqui o nosso celeirinho aqui pro nosso cavalinho, pro nossas vaquinhas. A gente já vai pegar elas aqui pra colocar aqui. Cadê vocês? Bom, galera, o celeiro aqui pra colocar as vacas está pronto. Ficou desse jeito aqui no final. Eu espero que tenha ficado bonitinho, né? Pelo menos tá no mesmo ritmo ali daquele outro lá. E a gente vai levar essas vaquinhas aqui. Só que é aquele negócio, né? A gente tem que dar uma cortada, né? Tome aí, ó. Morre tudinho. Quase tudinho. Vamos, vamos. Vem, meu filho. Vem. Mais uma. E eu acho que essa quantidade aqui tá boa. Então vamos levar elas aqui. As quatro vaquinhas. Quatro vaquinhas foram passear. Além das montanhas para ficar presas dentro dessa casinha. E nunca mais vão sair. Pronto, você tá fugindo, minha filha. Você é minha propriedade. Agora sim o negócio ficou da hora. Vou colocar elas aqui pra procriar. Que aí elas vão me dar mais vaquinha, mais comida. E é isso aí. Mas galera, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like, faça um comentário, comente, compartilhe, se inscrevam. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e é nóis. Fuiê. 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 Fuiê.